Chega, Janesso, Vitor e Silva, nega da voz e... Me acha? Janesso, Vitor e Silva, nega da voz e... Sa padrona, sa Cicho Koko, sa edinsvena padron, nesvene Camenke, hajde i familia! Sašo da gala, sa brata, sa Marisa Sajak e takih šestica... ...i sa brata, sa Lenko... ...e... ...e... ...aži... ...kajto ste 21, štiba v duče... ...aži, ja sa... ...prisidio od Barii... ...sa vidio Lanzar, najdobrija... ...kaj da... ...čo... ...Žanesso... ...Diteri Silva, nega da voz e... ... ...i sa Sina, sa Maris, sa Zahata, Joška... ...kajto ste 20, denas ima vzuchi... ...za Nesso... ...itiri Silva, nega da voz e... ...kajto ste 20, denas ima vzuchi... ...baram... ...činam... ...udaram... ...eđa da vasi... ...sa Želka, pozdravim i sa kresnega... ...sa Petko... ...i sa kresnečka da sa Mariana... ...ađi ga sa ďučega... ...za Nesso... ...eđa da vasi... ...salo... ...znači... ...specjalne pozdrebi... ...od Hrstika, od Marin... ...e stigajna vara... ...za Braci, Zalenko... ...za Braci, Zalenko... ...ko je to izgizvan... ...ste 20, denov zatvora... ...Ijaše... ...ajde... ...tak da... ...so 10... ...cia TUNU... ...elenkovskje... ...gir Nikita, pava... ...aman aman... ...aa... ...za LENKO... ...OLAVOU! ...zala LENKO... ...OLAVOU! ...OLAVERO! Amém. Só tem a veltar da roupa de bar Só monta a veltar penil Aí busca a piaça e família Zalenco, Zatigara, Hong Não serve outro marinho, Zalenco E vimakê, Kazma, Zatigara, Zatigara E vimakê, Kazma, Zatigara E vimakê, Kazma, Zatigara, Zatigara E vimakê, Kazma, Zatigara, Zatigara E vimakê, Kazma, Zatigara, Zatigara A benidara, Afgani, Kazar, Amman Benelo, Lenko, Simame, Amada, Simame, Prala A imam kako, kogo Lesi, Família E vimakê, Panacaxe E vimakê, Betvela Alelu, Kimame, Amman E vimakê, ενki Que me a veltar Acredita E que me a veltar E까 Ameliasa Raga, Raga, Raga